Eu quero lembrar aqui, que um dia, Jesus estava passando no meio de uma multidão de pessoas, e de repente, uma mulher que há anos e anos e anos sofria com uma hemorragia que nunca passava, procurou médico, tem um evangelista que vai dizer que ela gastou tudo o que tinha, você conhece essa história? Mas ela acreditou, preste atenção, ela acreditou, tinha tanta gente ali em volta de Jesus, que ela percebeu que ela não ia conseguir tocar em Jesus, que ela não ia conseguir falar com Jesus, mas a fé dela era tão grande, irmãos, que ela pensou, se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Ela acreditou, eu estou dando essa palavra curta antes de orar, por quê? Porque há muitas pessoas que não recebem cura, não recebem libertação, porque não acreditam. Ela acreditou, e sabe o que aconteceu? De Jesus saiu o poder, e ela foi curada. De Jesus saiu o poder, e ela foi curada. Aleluia! Então, se você acreditar nessa tarde, talvez você não está doente, mas tem alguém da sua família que está. Talvez você não está doente, mas tem um amigo que está. Tem um conhecido, um irmão em Cristo que está. Em casa ou no hospital, e você vai representar essa pessoa. Se você estiver com uma enfermidade, e se você crer, nessa tarde, nessa hora, o poder vai descer do céu para curar. Porque eu não curo ninguém. Mas ele disse, em meu nome, em meu nome, curarão os enfermos. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. Tiago diz que, se alguém estiver enfermo, que esta pessoa receba a unção, com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Os irmãos do diácono, do diaconato, melhor dizendo, podem começar a unção. Enquanto você recebe a unção, a unção de Jeová Rafa, a unção de cura. Essa unção representa a cura. Essa unção representa a cura física, a cura emocional. Deus está com essa unção, confirmando aquilo que nós vamos agora, buscar através da oração. Grande Deus e poderoso Pai. Deus da nossa vida. Deus da nossa casa. Deus desta igreja. Neste momento tão especial, Senhor. Porque nós sabemos que nós não estamos em qualquer lugar, e muito menos diante de qualquer um. Nós estamos na Tua casa, diante do Senhor. E eu agora, Pai, faço uso daquilo que Jesus deixou para nós, como direito. Ele disse, eu vou para o Pai. Vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda. Ele disse, eu vos dou o poder em meu nome. E colocaram a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Isaías profetizou, e eu quero agora declarar essa profecia sobre cada vida. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas machucaduras, nós fomos sarados. Toca agora, Senhor, no órgão dessa pessoa que está deformado, que está com um tumor, que está com um câncer. Toca agora no fígado. Toca agora nos rins. Toca agora no coração. Vai tocando agora, Pai, em cada membro do corpo dessa pessoa. Nos pés, nas mãos, na cabeça. Senhor, no aparelho respiratório. Pai, agora em nome de Jesus, toca, toca, toca nessa coluna. Essa pessoa que sofre há tantos anos com essa doença. Eu agora, repreendo este mal. Essa tarde é tarde de cura. Vai, Senhor, ao encontro agora daquele que está no hospital. Vai ao encontro agora daquele que está numa cama, deitado em casa, porque não pode se levantar por conta de uma doença. Em nome de Jesus, Senhor, vai agora curando, 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 curando cada vida. Vai arrancando todo o mal. Vai arrancando, Senhor, agora toda a ferida emocional. Pessoas aqui que são vítimas de traumas desde a infância. E que precisam de cura interior. Arranca, Senhor, lá de dentro. Arranca lá de dentro agora, Pai. Esta, este trauma, esta dor, isto que vem doendo há tantos anos, dentro dessa pessoa. E que como foi com aquela mulher cheia de fé, que seja com aquele que hoje está aqui cheio de fé. Que do alto agora desça o teu poder. Curando. Eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, você está curado. Só quem recebe vai dizer um amém na hora que eu terminar. Eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, você, ou aquela pessoa que você está representando, está curado agora. Em nome de Jesus. Levanta sua mão direita comigo assim. Jesus disse para a irmã de Lázaro, se crê, eles verás a glória de Deus. Você precisa acreditar. Você vai começar a ver a diferença. Você vai começar a ver agora, você já está vendo, tem gente que já está vendo agora. Aquela pessoa que está na cama, ela vai levantar. Mas antes da gente fazer uma declaração de fé aqui, eu quero fazer uma pergunta. Abaixa sua mão só um pouquinho. Alguém ficou sem receber a unção? Se você ficou sem receber a unção, levanta a sua mão no seu lugar. Se você for sem receber a unção, sem receber uma irmã aqui no meio, bem no meio, aqui a minha esquerda, não recebeu a unção. Lá em cima, na galeria, alguém ficou sem receber a unção? Se ficou, levante a mão para que um diácono possa chegar até você. Lá no cantinho esquerdo, lá ó, tem um irmão, tem uma outra pessoa que eu não estou conseguindo ver quem é. Mas tem duas mãos lá levantadas. Aqui a minha direita, todo mundo já recebeu a unção? Amém? Amém? Então levanta bem rápido assim comigo a sua mão direita. E diga, e aí, quando eu disser, se for você que estava doente, estava. Porque Deus já curou em nome de Jesus. Aí você vai dizer assim, eu. Mas, se você estiver representando alguém, é o José, é a Maria, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha filha. Aí você vai dizer o nome da pessoa. Amém? Então vamos declarar, mas eu quero que você diga isso agora, para arrebentar com o demônio que está tentando ver o fim da sua família, da sua vida, através de uma doença. Diga assim, eu creio, que eu estou curado, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a gente vai ouvir a próxima mensagem, mas eu quero, só que você abra rapidinho aí na última página. Na última página do seu material, onde está escrito lá no alto, quadrangular na mídia. Todo mundo achou? Amém? Quadrangular na mídia, assista todos os sábados, às 8h40, na Bandi. Quadrangular, uma igreja em ação. Eu, pastor Stefano Aguiar, nós estamos todos os sábados, na Bandeirantes, às 8h40, sempre trazendo uma palavra de fé para todo o estado de Minas Gerais. E tem aí também, eu já vou adiantar, os nossos sites, tanto o meu como o dele, é muito fácil, porque é o nome da gente. Está vendo aí? www.stefanoguiar.com.br www.leandrogenaro.com.br Você pode acessar lá, os internautas aí ligados, podem acessar. Eu acho que você vai gostar, se você não gostar também você pode meter o pau que não tem problema. E o e-mail, irmãos, o e-mail vai estar no material que você vai receber no final, o jornal que você vai receber no final, tem lá o nosso e-mail. www.leandrogenaro.com.br